Smile and Learn Oi, amigos! Hoje vamos apresentar a última letra do abecedário, a letra Z. Oi, amigos! Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a letra Z. Você quer me conhecer melhor? Começaremos com o meu som. Repitam comigo. Não estou ouvindo nada. Surpreendente! Agora vamos ver como vocês têm que me escrever. É muito fácil. Começamos neste ponto. Fazemos uma linha horizontal até aqui. Descemos até o outro extremo e acabamos com a outra linha horizontal. Excelente! Vocês repararam que eu pareço um trampolim? Agora vamos fazer a cursiva minúscula. Preparados? Começamos aqui e vamos fazendo uma curvinha como se fôssemos fazer um círculo. Quando chegamos neste ponto, voltamos e vamos para baixo para fazer o laço e terminamos aqui. Incrível! Eu pareço uma estrada. Tentem em casa com papel e lápis. Com um pouco de prática fica fácil. Agora vamos ver palavras que começam com Z. Vamos lá! Zoológico começa com Z. Vocês viram quantos animais tem no zoológico? Zumba também começa com Z. Zoé, você dança muito bem! Quantos Zs tem na palavra zig-zag? Eu ajudo vocês! Um, dois! Magnífico! E zebra? Também começa com Z. Genial! Ela não é fofa, zebra? Vocês querem cantar? Zoé! Hoje os animais vão dançar Porque a Zumba vai começar O zoológico é animado Tem bicho pra todo lado Hoje os animais vão dançar Porque a Zumba vai começar O zoológico é animado Tem bicho pra todo lado Quantas coisas aprendemos em um único vídeo? Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn Para aprender brincando e se divertindo